Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o BF e sejam bem-vindos hoje a mais um episódio de Last Impact. Rapaziada, vamos dar início a fase 7 hoje. E vamos que vamos. Temos o Mega Man 8 na quarta passada e vamos hoje para o curso 7, Dusk Doomdale. Fase 1 aqui, We're all our Reflections, certo? Uma vila, olha que interessante, e um trilho. Vamos lá. Eu gostei muito dessa host, essa host realmente ficou muito boa. Essa fase eu acho até que legal, ela é uma fase até que divertida, então acho que vai ser divertido. Enfim, a cutscene inicial mostrou que ele tinha aqui no trilho, então vamos lá ver o que acontece. Beleza. Vamos aqui pela direita. E, uou, uma sala vazia e um espelho. Vamos ficar parado para ver. Eita, nós, o que é isso? Um burro. Eita, porra. Viraram vários burros, só que nós não podemos ver os burros a não ser o espelho. Ai, caralho. Beleza. Matamos a primeira remessa de burros aqui. As moedas são nossas melhores amigas aqui, então... Ai, caralho. Burros elétricos aqui. Ui! Fodeu! Pode vir, menino. Pode vir. Ai, caralho. Beleza, deu? Oh, meu Deus, bombas. Bombas! Eu serei explodido! Beleza. Nossa, au! Pera aí. Entendeu? Ele tá lá atrás. Sossegado. Vamos vir aqui só para carregar a vida, né? A música é bem louca, né? Eu só queria saber de onde ele tá. Ah, mano. Ui, pera aí. Aê, caralho. Peguei. Beleza. Fácil, fácil. Só tem que tomar cuidado com os busques elétricos, porque eletricidade não faz muito bem para o Mario, né? E eu só queria pular aqui. Isso. Beleza, pessoal. Primeira fase foi feita. Menos mal. Beleza. Vamos para a próxima parte. Craft a Star. Vamos fazer uma estrela. Olha que interessante. Essa fase é o seguinte, a gente vai ter que pegar três materiais para fazer uma estrela. Interessante, né? E bom, o primeiro material onde está? O primeiro material é lá no trilho onde a gente pegou a primeira estrela. É bem tranquilo chegar lá. É só a gente vir por aqui e entrar. Beleza. Beleza. Aí agora você vem aqui pela direita e você vai achar o primeiro material. Beleza. Agora é só a gente sair. Mais uma missão bem interessante, né? E agora aqui é o seguinte. Deixa eu ver se rola fazer assim. Venham até essa extremidade. Vamos ver se é possível. E vão usando os chutinhos até o final da vida aqui. Beleza. Feito isso, a gente pega aqui o segundo material. As flores, né? Beleza. Daí agora o terceiro material. Onde está a final? Eu não lembro, mas... A gente dá um jeito de lembrar. Deixa eu ver. A host dessa fase acho super interessante. Muito boa mesmo. E vamos lá. Vamos aqui para o centro da vila, né? Beleza. Eu disse beleza. Isso. E vamos ir para cá. Vamos subir. Eu lembro que está em cima de algum telhado. Só não lembro qual exatamente. Mas vamos lá, vai. Vamos lá. É realmente uma host muito foda. Tá. Eu acho que é para lá onde está aquele toad. Esse toad aqui é o que libera a gente para ir para a igreja. Então, sossegado. Pera aí. É realmente meio tenso vir por aqui. Então, a melhor jeito de a gente subir essa casa é por aqui mesmo. É só a gente vir para cá e usar um mortal. E firmeza. Agora, onde é que está essa merda? Deixa eu lembrar. Acho que está para lá. Beleza. Pegamos o terceiro e o último material. Agora é só a gente falar com o toad lá embaixo. E ele está onde mesmo? Que eu acabei de ver ele, só que eu não lembro. Esse cenário é bem grande, né? Para a gente ficar moscando. Aqui, vejam. Tem uma estrela. Interessante. Essa estrela logo nós saberemos o que é. Vamos conversar aqui com o nosso camarada. Você precisa coletar todas as peças necessárias. Você quer que eu faça uma Power Star para você agora? Sim. Vamos dar os três materiais no qual nós coletamos. Sim. Ele vai... Nossa. Ouro, Flor de Fogo e um pedaço de estranhice virou uma Power Star. Interessante. Eu achei legal esse tipo de missão nessa hack. Muito legal. E vamos lá. Casey, por enquanto, está de boa aqui. Beleza. Segunda estrela em seis minutos. Finalmente. Vamos para a próxima então, né? The Haunted Church. Oito metas vermelhas. Aquele toad que nós estávamos anteriormente, a entrada para mais uma estrela. Então, vamos lá. Bom, como são oito metas vermelhas, vamos fazer nossa parte primeiramente. Vamos pegar aí oitenta e quatro moedas antes da gente entrar lá. Para pegar qualquer estrela. Então, e para fazer isso é só a gente ficar seguindo as redondezas aqui. Vamos ficar nas redondezas, andando aleatoriamente pelo lugar até achar as estrelas. As moedas, aliás. Porque Mario 64 é assim. Para você pegar sem moedas, você tem que ficar andando até a hora que você for achar. Então, principalmente quando você não conhece o jogo tão bem quanto o jogo original, como eu, por exemplo. Eu não conheço tão bem o Last Impact como com esse, por exemplo, o jogo original. O jogo original eu sei o padrão do começo ao fim e assim vai. Então, tem as suas diferenças. Eu não sei se aqui onde a gente pegou o pedaço de ouro tem alguma coisa. Vamos dar uma olhada só para averiguar? Pelo visto, não. Então, ao. Legal. Então, vamos ficar parado moscando. Eu acho que para cá tem alguma coisa? Não. Para lá é as montanhas. As montanhas eu vou já já. Mas antes... Oi, Toad. Obrigado. Opa, ali tem moedas. Vamos lá. Ah, eu só queria subir. Nossa, peraí que deu ruim aqui. Eu acho que eu vou ter que subir paralelamente. É isso? Não, não precisa. Beleza, vamos pegar essas moedinhas aqui. 24. Agora... Ah, tá. Ali tem moedas interessantes para serem coletadas. Gumbinhas aqui só para dar aquela moralzinha para a gente. Pode vir todo o rapaziadinho aí. Pode vir. Molecada representando aqui nas moedas. Au, tomando dano com o Gumba. Isso é escroto. Beleza. Beleza. Vamos lá. Pegar esse ciclo aqui. Era um ciclo, né? De oito moedas. Enfim. Vamos agora direcionar a nossa câmera para cá. E vamos apertar esse switch azul com moedas azuis. Beleza. Duas já está ótimo. Então, não precisa me preocupar. Ali parece que tem mais oito, né? Então, peraí. Vamos lá para averiguar a área. Beleza. Aqui temos mais moedas. Chegamos a cinquenta já. Não falta muito. Agora a gente pode explorar os trilhos daqui. Aqui os trilhos não. As montanhas, né? E a área do trilho também. Não deixa de ser explorável para a gente agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Cinquenta e oito. Vamos entrar aqui na parte dos trilhos. Só que vamos aqui pela direita. Onde a gente enfrentou os buz. Que aqui, se vocês se lembram, tem moedas no qual quando a gente carrega a nossa vida, né? Então, o que a gente fez para passar daqui, né? Vamos lá. Dessa vez os buz aparecem ainda. Eu não estou afim de brincar de novo com esses buz, né? Esses buz foram um pouco perigosos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Opa, tem mais oito aqui. Deixa eu pegar... Duas. Beleza. Duas metas já está ótimo ali. E agora, para fechar com o que legal aqui. Para a gente fechar com oitenta e quatro. Vamos naquela área onde a gente pegou o segundo pedaço de ouro. Ai, merda. Delay. Vamos, 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 vamos. Beleza. Porque aqui tem mais moedas. E aqui... Completamos oitenta e quatro. Beleza. E feito isso, vamos entrar na Haunted Church. Vocês já perceberam, né? Eu não vou falar, mas... Não, mentira. Eu vou falar assim, é uma igreja cheia de fantasma. Óbvio, né? Mas tudo bem. Vamos, enfim, a igreja. É só para se lembrar onde é, né? E os detalhes. Vamos lá. Beleza. Aqui está. Vamos entrar. E sejam bem-vindos a... The Haunted Church. E sim, os aqui dão red coins. Olha que coisa interessante. Tá, não vamos ficar cantando. Esses bancos é meio treta subir, né? Opa, parece que tem alguma coisa aqui. Tem um bullzinho aqui. Delicinha. Tem outro bull aqui em cima, parece. Deixa eu dar uma observada no movimento. Tem bull ali em cima. Tá. Vamos subir então esses banquinhos aqui. E vamos ver o que tem. Ah, tem um bull ali. Legal. Pera aí. Ai, merda. Me dei muito mal ali. Pera aí que agora eu vou ter que... Usar uma estratégia para conseguir atrair esse bull. Uma coisa. Uma coisa. Uou, consegui. Não é que eu consegui? Boa. Vamos embora então. Tá, deu até um bull... Um bull não, né? Mas um bull bem chato aqui, né? Ah, tá. Eu já pensei que ia ficar preso no cenário já. Ela estava preparando o ragezinho já. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu só queria conseguir ter a oportunidade, sabe? O jogo de poder dar um pulo de mortal para conseguir subir, sabia? Obrigado. Tá, vamos continuar observando o cenário aqui. E vendo o que tem de bom. Bom? Parece que aqui tem mais algum lugar para subir. Então, vamos usar um mortal com pulo. Ixi, não vai rolar. Eu vou ter que... Vou ter que usar um triple jump. É isso mesmo? Ah, tá. Por isso, paralelos resolvem. Tá, temos dois bulls aqui. Para mais algumas red coins. Beleza. Agora está faltando os três, né? Beleza. Ah, tá. Vamos com cuidado para cá, né? Para evitar que a gente se ferre. Ah, isso aqui era uma moeda vermelha. Não era um bull. Não. Não era uma moeda vermelha com... Ah, não sei. Quase que eu caí. Caramba. Beleza. Tá. Agora vamos vir para cá, pessoal. Isso, menininho. Vamos cair aqui. Temos mais dois bulls aqui. Eu acho, né? Sétima red coin. E por fim, a oitava red coin. Maravilha. Que legal. Beleza. Cem moedas. E oito moedas vermelhas. Vamos ter que uma medex pull aqui. Não dá nem para trocar ideia com ele. Que mancada. Beleza, então. Fizemos cem moedas, mais oito moedas vermelhas e... Bom, isso já é um avanço bem avançado, né? E... Ainda bem que está de boa, né? Então, partiu. Vambora. Vamos lá, pessoal. A próxima missão aqui é... Dusk Dom Doe Free The Witch. Vamos ter que libertar a broxa. Olha que interessante. Vamos lá, então. É uma missão bem fácil aqui. É só a gente... A gente só vai ter que, basicamente, entrar nessa casa aqui e pegar uma chave que fica aqui no canto. Que tem até essa musiquinha da Alegrinha, né? E, feito isso, a gente volta ali no início. Perto do início. Onde tem um Toad no meio. Vou até mostrar aqui para vocês. Beleza. Converse com o Toad. E ele vai virar o... Kamek. Não, pera. Bom, parece que o Kamek... Is a trap, né? O Mario pegou uma estrela, só que o Kamek roubou uma estrela da vida. Isso pode dar muito ruim para a gente, né? Vamos ver. Próxima missão. Escape the prison. Eita, porra. Pare agora! Você será julgado pelos seguintes crimes. Ter roubado o ouro que foi oferecido para os deuses. E libertar a bruxa que foi aprisionada. Colocando esta vila em um grave perigo. Sua punição será... Será a prisão perpétua. Life long. Não sei se seria a prisão perpétua. Ah, essa música, para quem se lembra... Ou não se lembra, eu nunca fiz esse jogo no canal, mas eu joguei. Quem jogou Zelda Wind Waker conhece muito bem essa música. Eu vou dar uma explicada. No Zelda Wind Waker, no comecinho do jogo... Para o Link, sendo menos, recuperar a sua espada. Você tem que entrar e se filtrar em uma fortaleza. Que, inclusive, é a que o Link usa para resgatar a sua irmã. Que é a Fork Silent Fortress. E... Lá... É muito chato. Você tem que ficar escapando na furtiva de... Ficar na furtiva de diversos... É... Sei lá, aqueles bichão javali, mas... Eu sei que eu joguei com ele um monte de número nesse jogo. E, mano... É... Eu fui tantas vezes preso naquela porra, naquela prisão do Wind Waker. Só que aqui não tem falha. Aqui, se você for pego pelos bombiomes, você morre. Então... Tem que tomar cuidado. Enfim, vamos lá. Vamos começar a fuga da prisão. E eu achei muito interessante eles terem colocado a host do Wind Waker. E deixaram essa temática de fuga ainda. Eu achei super interessante. Eu só não achei interessante esse tipo de pulo escroto que eu fiz, né? Mas tudo bem. Beleza. Vamos vir pra cá. Cuidado que deve ter algum bom... A gente tem que tomar cuidado com os bombiomes que ficam zanzando por aqui. Fiquem por trás das caixas. Mas grudado nas caixas mesmo. E cuidado pra não ser pego por algum bombiombi. Venho aqui pro canto imediatamente pra evitar... Serem pegos. E vamos lá. Ai. Beleza. Agora aqui é o seguinte. A gente vai ter que... Esperar o bombiome se virou. Aqui que é uma das partes que eu fico com mais raiva dessa missão. Porque é muito chato mesmo essa parte. Você vai ter que... É... Fazer o maldão mortal. Só que duas coisas. O ángulo não colabora. E... Os controles... Os comandos também não. Então... Isso pode... É... Acarretar em morte. Provavelmente acarreterá. Mas... Tudo bem. Vamos lá. Beleza. Aqui é o seguinte. Aqui você vai ter que ficar aqui por trás. E agora o negócio vai ficar um pouco chato. Um pouco mais embaixo. Quando o... O bombiome passou... Fiquem andando que nem louco nessa parte da parede. Fiquem andando. E beleza. Feito isso... Puta que pariu. Gente... Onde eu tô agora? Pera aí. Parece que eu caí num lugar que eu não poderia ter caído. Tá, pera aí. Boa. Fiquei em choque agora. Mas tudo bem. Enfim. Vamos lá. Onde nós vamos ter que ir? Afinal... A gente vai ter que ir naquela caixa ali. Só que é lógico que a câmera não vai colaborar, né? Então a gente vai ter que pular com cuidado. Pulo ali. É só a gente vir pro buraco aqui. Ih, beleza. Agora é só a gente pular aqui. Agora a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Eu não lembro se a saída é pra lá ou pra cá. Ali tem um guarda. E ali tem... Um corredor. Com a saída. Beleza. Então vamos deixar a câmera assim. E vamos esperar esse guardinha virar. E já vamos imediatamente correndo. Pra gente não ser pego. Uh, beleza. Escapou. É nossa. Escapamos da Forks Island Fortress. Uh. Beleza. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo, pelo menos, tá tranquilo. As coisas não deu rage nem nada. Save the village. Bom, vamos fazer... Refazer a cagada que nós fizemos. Vamos salvar essa vila do Kamek. Só preciso saber onde é que tá ele. Tá, beleza. Uh. Caralho. Quase. Bem, sim. Quem se lembra dessa merda desse ataque no Mario World? Peguei. Trouxa. Ele me atacou, mas eu atingi ele. É isso aí, pessoal. Acabou essa fase. Legal. Eu achei o modo divertido dessa fase. Eu gostei muito da host. Da temática. Da Forks Island Fortress. Tá bem melhor que a do Widowaker. Francamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Se você gostou e é novo no canal, se inscreva. E se você... Aliás, se você gostou e é novo no canal, se inscreva pra você ser notificado dos próximos vídeos que serão lançados. E se você gostou desse vídeo também, não se esqueça de dar seu like. Ajuda bastante, não só na divulgação do vídeo, mas mostra que vocês estão gostando do projeto e já dá aquele ânimozinho bacaninha pra gente continuar seguindo em frente com esse projetaço. E bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo de The Last Impact. Um abraço a todos e valeu, falow. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí